O Paramento Nacional se cria a relação dia com o Bispo Fundo de Osses de Balcau, onde promove a paz e reilar. Ao fim, participa a missa, a ordenação do Bispo Fundo de Osses de Balcau, Dom Leandro Maria Alves e a Igreja Catedral Bocão, Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, congratula Dom Leandro Maria Alves, neberretam confiança ao seu Santo Padre, Rolitaum Matam Bastarani Sira e a Deus Seja Bocão. O líder órgão soberano do Uruac ne promete, durante o mandato, se colabora com o Bispo Founé, a Tubele promove a paz na estabilidade e no território nacional. A Igreja Catedral Bocão é um serviço a mútua com o Parlamento, e a espera que atacou o Bispo Dom Leandro, neberto em retenimento, ele não sai a laço de amizade entre o Parlamento, para o Urupele promove a paz e a timor e a paz e o mundo toma, que não é meio tanto a cara, com certeza que precisa o Parlamento representante. O povo unia em serviço a mútua com a Igreja. Fernando Leandro nos promete, se o serviço a mútua com a Diocese Maliana no Delhi, ou de talmata com a juventude Sira, também considera o lado reto na atenção, se o Malarão. Nós, Bispo Founé, mas bem, o Diocese Rua, não bem, e o Aná, a minha espera que tenha um serviço a mútua com a Diocese Maliana no Delhi, ou de talmata com a juventude, não bem, ou em loro, a educação em uma lado um dia, e a Igreja da Talmata, também a Igreja Católica Maculuc Pioner e a educação em a Timor-Leste, e a Timor-Leste. Don Leandro Maria Alves, nomeia José Santo Padre Francisco, e a Lauren Rua Nuloresinen, foi um abril de Timor-Leste, onde substituí Mactoban, Don Basilio do Nascimento, em Bejacoto, em Peregrina São Mores e Amundum. Equipo Cobertura, Gêmen. E aí, E aí, E aí, Obrigado.